É isso aí Mas bravo, Davidite Desculado porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado o dia inteiro pra só nem gastar Se você quer grana tem Joguei no copo com o dan Bitch só gosta de fã De chanel pra ela, né? Mas olha essa situação A gang da milhão Tá falando muito, mas não tá fazendo, não Não para, meu bem Queixo não é fake da fã Esse nego não cumpre, hein Não dá pra colar com a White Ramp Nível de inspiração, mano, flow Essa bicho não para, quer descer pra mim